SPN, brincadeira, Davi Luiz nem jogou direito, machucado, ficou mais do mês fora, o cara tá, começou a jogar agora, o cara já tá concorrendo já, o cara já tá entre os melhores do Bola de Prata na zaga, é brincadeira, 6 é clubista demais, essa SPN é clubista demais, SPN e foco, verdade mesmo, não tem nem palavra pra falar, dá vontade de não assistir esse canal nunca mais, porque falar um negócio desse, o Davi Luiz já tá entre os negócios de Bola de Prata, brincadeira, qual que é a pontuação que tem que concorrer nisso aí, o cara chegou agora, o cara ficou um mês machucado, o cara nem jogou, então, se o Davi Luiz é Bola de Prata, o que o Gustavo Gomes é então, Bola de Ouro, Bola de Diamante, não dá pra entender